Tique, 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 taque Jesus não quer ver você por baixo Tique, 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 taque Em nome de Jesus, Ele já caiu do caixo Ele quer tirar minha atenção Os meus pensamentos roubam o meu coração Só que não, não vai conseguir Você me oferece o mundo pra depois me iludir Tiki 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 taque Tiki 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 toque Tiki 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 taque Jesus não quer ver você por baixo Tiki 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 taque Tiki 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 toque Tiki 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 taque Em nome de Jesus ele já caiu do caixo Em nome dele você não vai resistir Jesus é poderoso, bota o diabo pra cair Ele me deu um segundo coração Me esvaziou do mundo, me encheu de unção Tiki 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 taque Tiki 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 toque Tiki 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 taque Jesus não quer ver você por baixo Tiki 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 taque Tiki 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 toque Tiki 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 taque Em nome de Jesus ele já caiu do caixo Tiki 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 t